Música Olá pessoal, João Gomes do Canal da Minhoca Recebi a visita do meu amigo Luiz Oliveira aqui no sítio E andando aqui pelo pomar Ele identificou no nosso pé de graviola Uma doença que é causada pela Pela coxonilha Um inseto que destrói completamente nosso pé de graviola E Luiz que conhece muito a cultura da timóia e da pinha Plantou durante muito tempo Ele identificou rapidamente aqui um problema que tenho aqui na minha planta São duas quantas que nós temos aqui no pomar E eu quero dividir com vocês esse conhecimento que ele dividiu comigo Porque se deixar como está eu jamais vou comer uma graviola desse pé E eu aproveitei que eu peguei duas frutas que caiu aqui no chão Para mostrar para vocês De cara como é que ela fica quando ela está com um ataque muito forte da Da coxonilha né E aí ele pediu para eu fazer aqui um processo aqui um procedimento né Na planta E eu quero dividir com vocês nesse vídeo de hoje Então é importante compartilhar esse conhecimento Para que vocês também não façam investimento na No seu pomar, na sua plantação da graviola E de repente tenha prejuízos muito sérios Então eu vou fazer aqui um procedimento junto com Edinhos Aqui gravando esse vídeo comigo Vou mostrar para vocês como é que deve ser feito o procedimento Tá bom? Então vamos lá Fazer aqui a ação para que a gente tenha graviola no nosso pomar E se devo deixar isso acontecer Ela, através das formigas A coxonilha vai ser levada para os cítricos né De laranja, de limão, tangerina, porcão O que você tiver no seu cítrico Através das formigas Elas vão levar essa doença para as suas frutas do seu pomar Então vamos lá Edilson vai fazer aqui uma poda E depois vamos aplicar aqui um inseticido natural Que é o avinim para combater esse problema aqui na nossa graviola Pronto, o primeiro procedimento que nós vamos fazer aqui É cortar essas galhas aqui do pé aqui embaixo Do tronco Isso aqui atrasa a planta né E está fazendo como hospedagem aqui para a coxonilha Então a gente vai eliminar porque essas folhas estão De certa forma com o ataque delas Depois disso Nós vamos cortar aqui, diminuir bastante essa altura aqui da ponta aqui em cima Porque segundo a orientação do meu amigo Luiz A planta tem que crescer para o lado, mas não para cima Porque se você deixa ela subir bastante A gente vai ter dificuldade na colheita Então o importante é que a gente faça a poda É no sentido vertical né Não deixa ela crescer, não subir bastante Você vai ter dificuldade na colheita Então o que a Dilson está fazendo aqui é justamente isso Cortando essa parte que está subindo ali, aquela ponta E a nossa graviola vai crescer para os lados Depois nós vamos pegar esse material pessoal E jogar na nossa compostagem Para futuramente transformar aqui em terra vegetal Para incorporar na terra vegetal E também para limpar a área Para não deixar, fazer com que a coxonilha Seja carregada aqui pelas formigas Para os nossos cítulos Como nós falamos aqui no início do vídeo E lembrar também para que na pulverização Quando for fazer a pulverização Fazer isso no final da tarde No início da manhã, sem sol Como no caso de hoje, está bastante nublado Não está chovendo, não está neblinando Então é um horário legal para a gente Ter um resultado melhor na aplicação Eu quero mostrar para vocês aqui também Que eu ainda não fiz É a fruta da graviola com o ataque da doença Do inseto Vocês vejam aqui como essa fruta já está Olha só Está cheia de formiga aqui Ela já está Certamente vai carregar isso aqui Para fora da planta E vai estar levando isso aqui para longe Então a gente precisa estar atento aqui Então foi graças à visita do meu amigo Luiz Que nos ajudou A combater esse problema na nossa planta Edilson está cortando ali o segundo pé De graviola Ele está pequeno, menor que o outro Mas vamos aproveitar também para deixar mais baixo Para ele crescer apenas para os lados Esse não começou a dar fruto não Mas também está começando a atacar aqui Pela situação das folhas A gente percebe que já tem um ataque da coxonilha E segundo o Luiz aqui Já está começando a trazer para cá A coxonilha pelas formigas Então por isso que a gente precisa Fazer esse combate urgente Para que a gente consiga ter o nosso retorno Do investimento que fizemos aqui no nosso pomar São mais de 200 mudas de frutas que fizemos aqui Na nossa área Pronto Agora o procedimento é fazer o recolhimento Dessas folhas Não deixar no chão Porque isso vai Fazer com que as formigas Tenham aí Comida para elas Nós ainda vamos tirar tudo aqui Limpar a área Isso é importante Não deixe nada no entorno Depois que estiver tudo limpinho aqui A gente vai fazer a aplicação Do inseticida Do óleo de ninho Pronto O procedimento agora É aplicar O óleo de ninho aqui na planta Para dar essa proteção Nós vamos fazer isso Como está no processo de ataque De combater O inseto A coxonilha Nós vamos aplicar duas vezes na semana Porque está atacada Mas para um processo Apenas de prevenção Você precisa fazer isso aí Uma vez por mês No máximo Não precisa aplicar tanto E está usando aqui Esse pulverizador costal Porque Vai usar também nos outros cítricos Mas se você tiver só uma planta Com um burrefadorzinho pequenininho Desses Que você coloca álcool em gel Que coloca álcool líquido Dá para aplicar também Esse processo que eles estão usando aqui Mas é por conta Ele vai usar também aqui Nessa planta E vai usar também nos outros cítricos Daqui do nosso pomar E colocamos também uma dosagem forte Do óleo de ninho Justamente para a gente poder ter um resultado Mais eficaz Aumentou um pouco da dose Aumentou um pouco da dose recomendada Do óleo de ninho Aqui na Diluído na água Edilson Quantas ml que você colocou De óleo de ninho aqui? Foi 25 ml para 12 litros de água Ok 25 ml para 12 litros de água Você dobrou a quantidade Então a dica está aí Para você não ter mais prejuízo no seu pomar No seu quintal Na sua propriedade E certamente quem planta bastante Tem essa técnica e tantas outras técnicas Que garantem mesmo a produtividade Do seu investimento Mas é importante que a gente cuide bem Dos nossos recursos Tá bom? Fica a dica aí Espero que tenha contribuído Com o nosso canal É disso Valeu aí pela Pela força É nós Estamos juntos Gostou do vídeo? Compartilhe Se inscreva Dê um joinha aí Importante aqui ó Antes de jogar esse material Lá para A nossa Compostagem Mesmo nesses restos Que vai estar indo Para a combostagem A gente está aplicando aqui Para combater Essa colchonilha também Nesse restante Desse material Que foi Retirado Da plata É isso aí pessoal Um abraço Até o próximo vídeo Tchau